E aí gente, beleza? Tô gravando um vídeo aqui rapidinho mesmo, só pra te falar que assim, aqui embaixo no vídeo, tá o link do simulado que é aberto ao público, a todo mundo, que a gente fez agora do BB2013. A gente falou o seguinte, ó, a ideia é ser um simulado mesmo, então é simular a realidade de prova. Então você tem um tempo determinado pra fazer esse teste. São 60 minutos, porque são 20 questões, e a média é 3 minutos por questão. Então, acessa lá, faz o simulado, se você quiser pegar um papel do lado, uma caneta, só pra anotar as respostas que você marcou. E amanhã no simulado, de repente eu disponibilizo ele em PDF, algum documento pra você ter e olhar as respostas, anotar comentário, coisa assim. E aproveitar pra tirar dúvida rapidinho assim, o curso Dando a Letra, então, ele vai começar a 25, a gente tá com muitos inscritos já. Ainda tem algumas vagas, são poucos, mas ainda tem. Pra você se matricular, você acessa aqui o site, que é www.dandoaletra.com.br. Aí você vai ter lá o link de cadastro, você preenche ele, dá matrícula, faz o cadastro, e tem um linkzinho de pagamento, que você vai ter também na aba do site lá, cadastro e pagamento. Tá em construção o site, então é tudo meio assim ainda. Como é que vai ser o curso? Pra quem não entendeu, rapidinho então. De segunda a sexta vai ter aula. Você vai se matricular pra assistir até 2 horas de segunda a sexta. Ou no turno da manhã, começa às 9 horas da manhã. Ou no turno da noite, começa às 22 horas. Se você não tá no turno da manhã, você pode sim assistir o turno da noite se você quiser, não tem nenhum problema. E vice-versa também, quando você puder. Ah, eu não vou poder assistir todas as aulas ao vivo, ou eu não tenho esses horários disponíveis. Nós vamos gravar as aulas, e eu vou passar pra você através do agendamento. Porque a ideia é que você tenha experiência de aula ao vivo. Que você dê atenção pra aquele vídeo. Então, ah, não pude assistir? Você vai falar assim, olha Roberto, eu posso assistir de a tal, tal horário. Eu te mando nesse tal horário o link, e você assiste durante esse período. Que você pode, que você sinalizou que é possível assistir, e depois a gente retira o link do ar. Esse é acesso. Cuidado, porque se você acessar de dois, ah, se ser do notebook e do computador, vai cair o vídeo. Ele só vai pegar um deles. Outra coisa. E aí, então, o curso é de segunda a sexta, duas horas por dia, ou manhã ou noite, e sábado e domingo. Sábado e domingo vai ter seis horas no sábado e seis horas no domingo. Três horas de manhã, começando nove horas da manhã, e três horas à tarde, começando treze horas. Então, vai ter aula sábado e domingo, três horas de manhã, três horas de tarde, e duas horas por dia, de segunda a sexta, até o dia da prova. Isso vai dar mais de 90 horas de aula, tem material didático que você vai receber. Então, você vai no site, te matricula lá, faz o cadastro, faz o pagamento, vem a PagSeguro. Daí, eu vou te responder passando o valor do CEDEX. Aí, você paga o CEDEX para receber o material em casa. Eu vou enviar pelo dia 23 o material para você. Material didático para acompanhar a aula, e tem esquema de estudo para você colar, você poder memorizar alguns conceitos importantes para a prova. O que mais você pode falar em relação a isso? Ah, toda semana vai ter avaliação. Vai ter aula de redação, e você vai escrever redação para mim, e eu vou avaliar essa redação. Eu não, eu tenho uma equipe também que vai trabalhar comigo nisso. E vai ter simulado toda semana. Mais ou menos como esse que tem aí, para você resolver e para eu ir avaliando o teu conhecimento. Quando eu ver que você tem dificuldade em matéria específica, eu vou gravar aulas extras. Essas aulas podem ser só para você que tem dificuldade, vai ser obrigado a assistir. O restante das pessoas podem assistir ou não. E pode ser que algum desses vídeos extras sejam liberados para o público também. Então, é assim que funciona Dando a Letra. O valor é R$110,00. E é isso, nós estamos com muito matriculado. Se você entra no facebook.com.br Para curtir a página, tem um monte de coisa, nós estamos lançando lá. Tem dica diária, estou levando duas até, mas vou botar em dia isso. Tem um grupo de estudos lá dentro, você curte a página, fala comigo, vou te passar o link do grupo de estudos. Tem mais de um monte de gente do Brasil inteiro lá, trocando informações, trocando experiência, é muito legal. E é isso, é bem rapidinho mesmo, só para poder divulgar esse simulado. Por favor, compartilha esse vídeo aqui, o link do simulado, porque ele é aberto, é para todo mundo fazer. São 20 questões, algumas são bem casca mesmo. E a ideia é te dar um cheirinho do que vai ser esse concurso, essa prova do Banco do Brasil. Então, vai lá, faz o simulado e boa prova para você, bons estudos. E finalizar só dando aquele abraço mesmo para a galera toda que eu estou interagindo aí. Essa turma que a gente fez agora no Daleta, que está muito legal. Começa dia 25 agora. E a galera toda do grupo, muita gente bacana. Vou dar um abração para essa galera toda aí. Rio, São Paulo, Minas, Porto Alegre, Amazônia, Espírito Santo. Uma galera muito legal mesmo. Vou dar um abração. E é isso, cara. A gente se fala. Um abraço.